De acordo com o diretor executivo da Guancino Transportes em Francisco Beltrão, o valor foi adequado de maneira que atenda as necessidades da empresa e que não pese tanto no bolso do usuário do transporte público. O valor de R$ 3,20 não é exatamente o que a empresa pediu, mas foi avaliado pelo conselho, então teve uma reunião, passou pelo conselho, tudo. E essa questão foi definida, ficou nos R$ 3,20 sem problema nenhum, a empresa havia solicitado um pouco mais. Agora é a gente trabalhar, adequar e fazer o que ficou acordado lá. O reajuste deve acontecer todos os anos, conforme previa o edital da licitação vencido pela empresa. Mas de acordo com o Murã, uma boa alternativa é a compra antecipada do bilhete, que vem com um desconto de R$ 0,10 na passagem. Nós temos a compra antecipada, então no valor novo, a tarifa para quem paga no ônibus em dinheiro, R$ 3,20, e para quem faz a compra ou adquire o cartão e faz a compra antecipada, vai pagar R$ 3,10. Você pagando em dinheiro no ônibus, você não consegue essa integração temporal. E com o cartão você consegue o desconto e você ganha aí um limite de tempo, de até uma hora para você fazer a integração. Mas para quem depende do transporte público, o aumento no valor vai fazer diferença no final do mês. Está caro demais. Eu estava falando que era R$ 3,40, daí foi abaixar, disse que é para baixar agora, para R$ 3,20. Tem bastante gente que depende do transporte, é bem ruim. É muito caro porque tem gente que não pode pagar isso, né? E daí antes a gente vinha aqui e pegava o mesmo preço, vários bairros, né? E agora tem que pagar, toda a lotação tem que pagar. Se você desembarca aqui, tem que pagar de novo. E com o aumento da passagem, a companhia ainda precisa fazer alguns ajustes para agradar ao usuário. Tem que melhorar a lotação, né? Porque não tem adicionado, não tem nada. Quando ela vem cheia, as pessoas sofocam, mas as pessoas mais de idade, né? Elas sofrem dentro da lotação. Mas a boa notícia é que antes do próximo reajuste previsto apenas para 2018, os serviços ofertados ao usuário devem passar por melhorias. Uma pesquisa de satisfação será realizada nos próximos dias com a intenção de entender as necessidades da comunidade beltronense. Bom, assim, essa pesquisa foi um dos pontos que foi levantado pelo Conselho, pelo prefeito até, para efetivamente fazer essa pesquisa para saber qual a realidade do transporte, o que precisa ser melhorado, quais as dificuldades que se tem hoje, o que o povo espera, para que realmente a gente possa, através dessa pesquisa, que vai ser uma pesquisa anual, ir trabalhando e ir melhorando gradativamente tudo isso. Então, assim, em relação da empresa, a gente está de portas abertas. A nossa finalidade é atender o nosso cliente, atender o nosso público, da maneira e da forma mais qualificada possível.